As crianças atendidas pela Associação Anjos da Guarda do Jardim Nazaré em Rio Preto viveram momentos especiais no dia 19 de outubro. Alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Jamil Cauã prepararam várias atividades e surpresas. O dia começou com muitas brincadeiras. As crianças soltaram a criatividade na oficina de máscaras. Os enfeites nos cabelos deixaram as meninas ainda mais bonitas. Teve também pintura facial e muitas outras atividades durante todo o dia. Tudo organizado pelos adolescentes. A atividade é resultado de uma das disciplinas eletivas ofertadas no Jamil Cauã. O produto final seria o desenvolvimento dessas atividades lúdicas numa instituição social. Então, assim, hoje eu vejo que os alunos que escolheram essa eletiva escolheram porque realmente gostam de fazer o que estão fazendo hoje. Por conta da ação social, de um projeto de poder ajudar ou ir a algum ensino para poder passar um pouco do que a gente sabe, um pouco do que a gente aprende, deixar as crianças um pouco mais felizes, eu tive essa escolha. Porque eu sei como é gratificante poder ajudar alguém, mesmo que eu não receba nada em troca. Um sorriso já é muita coisa. O que você está sentindo hoje vendo tudo isso realizado? Nossa, uma gratidão eterna, porque a gente sempre espera uma coisa, mas sempre supera isso, porque é uma coisa fora do comum. Você não sabe como vai ser, você não sabe com quem você vai lidar e como as crianças vão ser. Porém, é muito bom, muito gostoso, porque você acaba interagindo e virando uma criança junto. A ação contou com a distribuição de sacolinhas surpresa para as crianças. As doações foram arrecadadas entre moradores do Jardim Estrela, onde fica a escola. As crianças da Associação Anjos da Guarda ainda puderam levar brinquedos para casa. A mobilização para esse dia de festa durou um mês, mas deve ficar guardado na memória das crianças e jovens. São atividades lúdicas, as crianças ficam muito satisfeitas, eu acho que é muito importante essa interação. Fala um pouquinho sobre a rotina aqui da entidade. Normalmente, nós temos um quadro de horários, e normalmente essas atividades são, nós temos aula de música, nós temos aula de esportes, aula de dança, aula de judô, capoeira, karatê, temos aula de educação, de reforço escolar, orientação para o estudo. Então, essas atividades acontecem durante a semana. E a gente trabalha ética, cidadania, gratidão, muita gratidão, porque eles ganham muitas coisas, graças a Deus, sabe? A gente vê assim, as pessoas se sensibilizam com a situação deles, e estão sempre assim, nos ajudando. O resultado é que essa integração faz bem para quem doa e para quem recebe. E no final, o sentimento é um só. Gratidão! Gratidão! Gratidão!